Vamos lá pra onde? Vamos direto agora ao município de Penedo. A história é o seguinte. Um homem teve uma moto roubada aqui em Maceió. Há mais de um ano, o coitado não tinha nem esperança de encontrar. Só que a nossa polícia militar do estado de Alagoas, ela tem essa função de recuperar também os bens que são roubados, furtados das pessoas. A nossa polícia militar foi lá e recuperou a motocicleta depois de um ano. Esse rapaz não tinha nem mais esperança aqui de achar essa motocicleta. Aí o Rogério Nascimento vai passar pra gente os detalhes. Vai, chama meu filho. Partelo Branco, a polícia civil da cidade de Penedo acabou recuperando uma moto. Essa moto foi roubada aí na capital do estado, cidade de Maceió. Trata-se de uma moto CB300 que havia sido furtada na capital de Alagoas no dia 28 de 5 de 2023, ano passado. Ainda de acordo com a própria polícia civil lá de Penedo, após as investigações realizadas pela equipe daquela delegacia, essa moto foi localizada no povoado Tabuleiro dos Negros. A investigação sobre o caso acabou levando a polícia a recuperar esse veículo. O que vocês estão vendo nas imagens, onde a polícia vai devolver para o verdadeiro dono. Que bom, que bacana, o trabalho da polícia civil acabou chegando aí à localização desse veículo. Até esse exato momento, a polícia civil não informou sobre a prisão da pessoa que estava com essa moto. E olha que faz tempo, desde o ano passado, ou seja, que essa moto foi roubada em Maceió, ou melhor, foi furtada e agora ela foi recuperada. Que bom, parabéns ao trabalho da polícia civil lá de Penedo, que acabou recuperando essa moto, uma CB300 de copreta, recuperada após mais de um ano que teria sido furtada lá da capital, ou seja, aí da cidade de Maceió. Estava na zona rural, no Tabuleiro dos Negros, um pequeno local afastado da cidade de Penedo, uma zona rural. Dificilmente a polícia conseguiria chegar à localização dessa moto. Mas a equipe de investigação da 4ª DRP, ou a Delegacia Regional da Polícia Civil lá de Penedo, acabou recuperando esse veículo que será devolvido ao verdadeiro dono. Que bom, parabéns à polícia civil. Reportagem Rogério Nascimento, com imagem de Welton Lino. Volto com você. Areia de Cemitério. As brincadeirinhas sem gosto, esse vela branca. Eu estou sabendo da sua vida aí, viu? Você está com os relacionamentos extraconjugal que eu estou ligado. Vou mandar foto sua, você, nas paradas. Está aí, foi a polícia civil que recuperou essa motocicleta. Eu achei que era a polícia militar. Mas está de parabéns, parabéns, todas as polícias. E esse bode não pode pegar no real que ele já quer, apareceu, é para aí. Folgada, folgada. E se você não vem trabalhar amanhã, vai encher o quengo de cachaça. Está pior do que eu, quando pega em dinheiro. Não quero... Vamos de...